Fala galera chicleteira, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma Resenha Chicleteira e hoje recebendo esse revolucionário aqui o Mabo do Som, o Wilson Marques Grande chicleteiros! Grande abraço, não é tanto tempo que a gente não se vê? E aí o Wilson Marques, tudo bom? Tudo bem! Seja bem-vindo aí a galera chicleteira chegando aí Galera, vamos compartilhar esse vídeo aí essa live aí para que todos os chicleteiros do Brasil possam acompanhar essa figura aqui revolucionária, o Mabo do Som E aí o Wilson, a galera quer saber o Wilson volta para o Chiclete com o Banana? Na verdade não Eu não volto porque eu achei que é hora de parar Eu tenho a hora de parar e a hora certa de parar é a que eu parei Então não dá para eu voltar Infelizmente todos falam comigo isso mas eu tenho que ter a compreensão que a minha hora chegou É por aí gente Infelizmente cada um tem o seu cada um, não é? Esse é o Wilson E aí Wilson, quando e quando começou a história da banda Chiclete com o Banana? A história da banda, ela não tem uma história para começo Ela não tem, ela começou tudo assim Nada pensando em fazer festa Pensando em brincar, etc Porque isso veio lá dos eletros Depois virou os corpos Depois virou o Chiclete com o Banana Quer dizer, é uma sequência de coisas na vida toda Essa foi a vida do Chiclete Não tem Ah, ninguém fez Chiclete com o Banana Eu vou fazer Chiclete com o Banana Vai ser um sucesso Não, tudo aconteceu Então O que você acha Aqui e agora Essa O que você está achando de que o Chiclete com o Banana? Ah, eu acho que foi uma aquisição assim Aliás, uma junção Que tem tudo para dar certo Eu Quero que dê certo Eu gosto do que eu Acho o menino sensacional Eu acho que eles tem tudo para dar certo O que eu acho Que eu estou dizendo que tem tudo para dar certo Que já deu certo Isso é mais importante Dizer bem claro Já deu certo Já é A volta do Chiclete Como todo mundo fala Então É por aí a história O Chiclete com o Banana Já voltou Já voltou O Chicletão voltou E vem arrebentando O Kio vem fazendo Uma história linda Um começo de história linda De caminhada linda No Chiclete com o Banana Ele vem revolucionando Vem fazendo Um repertório Puxou E isso com isso Os chicleteiros estão Maravilhados Com esse momento Que o Chiclete Essa história de Kio Como essa história de Kio O cara está Vem arrebentando E agradando Encher o Chicleteiros Está agradando Eu tenho visto As pessoas emocionadas As pessoas gostando Então eu acho que é isso Que é muito bom Eu rezo Que tudo aconteça de bom Isso é que é muito legal mesmo Eu espero Que tudo Transforme E que seja bom Para todo mundo E ele vem sendo diferente Porque Você fazer um repertório O Chiclete Tem muitas canções Tem inúmeras canções E ele vem fazendo Ele vem fazendo Essa diferença Escolhendo canções Em cada show Colocando 3, 4 canções E os chicleteiros Estão assim Maravilhados Agradecendo muito Por esse resgate Da história dos chicletes Dessas canções Que nunca mais foram tocadas Sim Isso é ótimo Eu acho isso espetacular Porque inclusive Pessoas que não viram O Chiclete como a Nana Quando começou Kio era um garoto E viu fazer E de repente Eu já vi Que ele está botando em prática Esse passado Que foi muito bonito Então ele está colocando O que ele também fez Com a Pachanka Esse trabalho E aí de repente Vai ser Está tudo certinho No caminho certo Graças a Deus Wilson, vamos falar agora De som Sobre a parte da sua história Você trabalhava Em loja de carro de som Isso influenciou Na sua carreira? Não Primeiro eu não trabalhei Em loja de som de carro Não é carro de som Som de carro Eu trabalhava em som geral Era som Tudo que você pensar em som Era até o tron Até o tron Que eu trabalhava Me augurei muito Já esse lá Quatro anos E de repente Foi onde foi O meu berço principal Aliás O meu berço principal Não foi nem lá Mas foi sim As minhas grandes curiosidades Que se faziam Mas também Você trabalhando Você aprende, né? Então eu tive Primeiros passos De aprendizado Porque eu estava no meio Lá na teu tron E para mim Me orgulho muito De estar trabalhando lá João Meu ex-patrão Meu amigo Ele sabe disso Durante anos Você trabalhou Para que o sol Tivesse uma qualidade Para que Os fãs Podessem Ouvir Com aquele som Suave Nos ouvidos Dos fãs Não é verdade? Isso aí é o seguinte Eu sempre comento E é um comentário Que eu digo Para todos os técnicos O som O som Ele é como Uma cor Azul Vermelho Amarelo Se o azul 70% Gostar do azul O azul ganha E 70% Se 50% Gostar do vermelho O vermelho Não ganha Então é isso Que eu quero dizer O gosto do som É muito pessoal Se você vai Revolar um som Na sua casa Então você coloca Os graves E os agudos Da maneira Que você goste Mas pode ser Que as pessoas Não gostem E eu acertei Que eu colocava O grave agudo Onde a maioria gostava Então é isso Que acontecia Tem um fã aqui Que fez uma pergunta Para o Eric Ele falou Por que o som Do chiclete Era diferenciado Alto e com qualidade Isso aí É uma coisa Que era muita pesquisa Muita coisa Você tinha os tipos Das caixas de som Você tinha O modelo Por que trabalhava Porque Era uma coisa Que eu poderia dizer Isso para Um técnico de som Para eu explicar Para a galera Esquileteira Fica um pouco Difícil para fazer Entender Se fosse tecnicamente Eu explicaria Essas coisas Mas infelizmente As pessoas Não fazem pesquisa Não Ficam A maioria dos técnicos Ficam influenciados Pelas fábricas Porque Saiu um aparelho Disso E as pessoas Adoram E vão Não Era diferente O meu tempo Era diferente As fábricas Eu me perguntasse Se podia Eu Dar o parecês E prestava Então quando eu Dizia que prestava O cara Vendia para todo mundo Quando eu não Dizia que prestava Eu não prestava Ele recolhou A mocha dele Entendeu? A história A história era assim Os alto-falantes Fabricantes de alto-falantes Traziam o alto-falante Para eu testar Depois Saia Saia Para o parecer De Wilson Aí Todo mundo queria Então era assim E eu sempre Pesquisando as coisas Para mim Você tem ideia Eu vou falar aqui Durante o trio Os trios do tempo Do chiclete Eu levei Com caixas de som Do lado Lateral do trio Desde 96 A 2013 A mesma caixa de som Aí diziam Poxa Mas tem esta caixa Mas tem esta caixa Todas as caixas Eu sabia que tinha Mas eu não gostava De nenhuma Não era o meu gosto Não fazia Meu timbre Não adiantava Botar na minha cabeça Eu sempre não mudava Poder comprar Graças a Deus Podia Mas eu não queria Aquela caixa Eu queria aquela Antiga Que fazia Com o meu som E era o som Que eu gostava Está certo Mas tudo é essa Assim É um negócio Muito bonito Hoje por exemplo Eu fico preocupado E bastante preocupado Mas não tenho direito Aliás A me preocupar Com mais nada Eu tenho que preocupar Com minha vida Porque Graças a Deus Estou muito feliz Muito Muito mesmo Tenho duas filhas Maravilhosas Quatro netas Espetaculares Quatro netas Não Dois netos E duas netas Davi E aí Carol E aí Hein Bernardo E aí Bia Beijão do avô É isso Minha felicidade Hoje Então isso É o que me deixa Na vida E aí eu fico Muito preocupado Hoje o que está acontecendo Por exemplo Desde 2014 2015 Como era antes Também Você não vê Nenhum trio elétrico Estão se destacando Em sonorização Todos são quase iguais E nada Nada me chama a atenção Mais o som desse Então tá bom Esse é o som Mas tudo igual Meu amigo Um negócio assim Muito estranho Muito estranho Muito estranho Para mim Porque eu sempre gostei De ser diferente Sempre criei as coisas Eu sempre criava as coisas E essas coisas Eram muito importantes Essas criações Essas imensões Eu sempre dizia uma coisa Eu nunca faço Nunca faço Eu dizia Nunca faço Som para técnico de som Eu sempre fazia som Para o povo E fazia som Que o povo acordasse Que o povo gostasse Então era assim O meu raciocínio Era todo baseado nisso Então Cada um pensasse O que quisesse E em cima dessa pergunta Queria falar aqui Carlinho do Rex Ele que pediu Para poder fazer Essa pergunta a você Que Wilson Você revolucionou A sonorização Dos trios elétricos No Brasil Nos dias atuais Onde todos copiaram A sua ideia Que deu certíssimo E aí Como você se sente Em ver Os potentes trios elétricos Mas eu acabei de falar Para eu ver Esse potente trios elétrico É uma palavra Que para mim Não concordo muito Com você Você pode ter potência E ele agredir Mas a potência somora Está difícil Você vê Você vê o som Que são os sons Feios Muitos Você passa um trio Passa outro Passa outro Passa outro E você não sente Nem diferença Não tem diferença Não tem diferença Não tem diferença Então em 2014 Foi o último momento Que teve O tipo de qualidade Porque eu estive na rua Quero dizer que não é isso Para o nada Mas eu estive na rua Em 2014 Depois saiu Então o que tem hoje Não tem igual Tudo igual Ninguém se destaca Não Eu não gosto nem de ouvir Porque ele já me cansa Eu sou na fazenda Que é melhor Você sempre foi uma referência Né Wilson Existe a história Antioelétrico Antes E depois De Wilson Marques Todos falam essa palavra E não deixa De não ser verdade Não é Eu acho que é isso Porque o Dr. Amar Criou o trio E em 80 Eu modifiquei o trio De tal maneira Que foi Exatamente Onde todos Daí Começaram a me seguir E vieram fazendo Vieram fazendo Vieram fazendo Mas faltava técnicos Na Bahia Faltava tudo Não tinha A maneira de trabalho Um trabalho antigo E eu cheguei inovando Então tudo era Depois de 80 Minha casa Não parava De encher de gente Quero saber Como é que eu fiz aquilo Não é Só que você chamava De magro É É uma palavra Delicada O seu riso Do chico O chico inteiro Eu te amo Obrigado gente Chico inteiro Olha quanta gente Acompanhando aí Hoje nós estamos Batendo um recorde De audiência Vamos compartilhar Essa live Vamos compartilhar Para que todos os chicleteiros Possam acompanhar Esse bate papo Com o Wilson Marques Falando de Carlinhos Aproveitando o gancho Carlinhos Você lembra que ele Apareceu com o carro Lá na marina Todo plotado De chicleteiro Que você pegou Falou Tira o chapéu Para esse sonho Carlinhos do Rex Carlinhos do Rex Está querendo Contar com o som Novamente Para poder fazer o som Do chicleteiro A alegria do chicleteiro Mais uma vez Com o nosso amigo Carlinhos do Rex Um abraço Um abraço Carlinhos Continua aí Com o seu trabalho Que bom É isso aí Wilson Galera Vamos compartilhar Mais essa live Para que a gente Possa crescer Explodir as redes sociais Hoje é eu Afonso Mandando um abraço Para você Obrigado Afonso E aí Pichoca Já chegou? Cadê Pichoca? Um abraço Pichoca Olha lá O Macarim falando Wilson Melhor do Brasil Também queria aproveitar Aqui Para poder fazer Uma pergunta De um cara Pense num cara Que é seu fã O cara é doente Meio por vocês Eu acho que O chicleteiro Mais fã De Wilson Se chama Lulu Chiclete metal Iarapiraca Do amigo Lulú Lulú queria fazer Uma pergunta para você Legal Ele é um super fã seu O cara é louco Por você Wilson Que bom Obrigado Lulú Lulú manda um abraço Para Lulú Que lute Olha Lulú Manda Lulú Manda um abraço Para mim O que é que Lulú Quer fazer? O Wilson O que mais tirou O seu sono No projeto do Rex Qual foi a sua maior dificuldade Qual o projeto de sono Qual a estrutura E o desenho do trigo Qual foi? Na verdade Isso não teve Nenhuma Nada Nada disso esquentou minha cabeça Porque tudo foi muito projetado Muito direito O som ele já estava montado Ele saiu do outro trio Veio para o Rex Só que com algumas diferenças pequenas Então eu já tinha um som perfeito No outro trio Antes de entrar no Rex Então ele já veio Tudo bonitinho Não teve muita Muita preocupação não A preocupação mais É apresentar uma novidade Pronto Apresentou Graças a Deus Deu certo Eu vou embora Respondida a sua pergunta Lulú Aproveitando em cima Dessa Lulú Pediu para fazer Especialmente Porque esse cara É muito fã seu Aí eu fiz questão De pegar essas duas perguntas E qual foi O seu maior perreiro Qual O maior vexame Que você passou Com o trio Foi aquele do Carnaval Em 2007 Onde o trio Sem diogo É Foram muitos anos Que eu passei Mas eu acho Que foi esse do Carnaval Que me deixou muito Se eu sofresse No coração Eu não estava mais aqui E aquilo me deixou Uma pressão muito grande Está certo? Muito, muito grande E você tem razão Em pensar nisso E ali ficou marcado mesmo Com um momento assim Que inclusive Nos dias desses A galera estava postando Esse vídeo novamente É né É, falando sobre isso Antes dessa entrevista até É, mas a gente tinha Uma equipe de trabalho Que era muito Era tudo muito organizado Por um acidente que houve E a gente conseguiu Aquele vídeo Que vocês têm Deve ter passado Isso aí Há 49 segundos Que entrou e apagou Tá? Foi 49 segundos 49 segundos? Não é nem um minuto Que resolveu o problema Resolveu o problema Mesmo Eu tenho tudo gravado É interessante Aí ó Uma história que Nem todos os ciclos Eles não sabiam Sabiam dessa história 40 segundos Não chegou nem um minuto E resolveu Aquela história Por quê? Porque é uma coisa Que as pessoas Têm que ver Eu não sabia Juro por Deus E a mesma espuma Que incendiou E matou 200 E tantas pessoas Lá no Rio Grande do Sul Era a espuma Que estava no treletro Então vocês vejam A velocidade Que esse fogo pegou Parece gasolina E como a gente Estava com uma Precisão De extintores E a carreira Foi grande Então todo mundo Correndo Ele fez Rápido Bateu Apagou Rápido Entendeu? Mas se a gente Não está preparado Podia ser Um troço sério Mas eu Quando eu vi Aquele fogo Imaginei E de repente Corremos atrás E não tinha Que ter susto Está aí uma curiosidade Para o Chico E que ninguém sabia Dessa história É É É importantíssimo Mas o Rex Aliás O Rex Não Todos os trios Que eu Estava junto Tinha Muita Segurança Muita São coisas Que aquele Rex Que tinha E que muita gente Não sabia Por exemplo Vou falar aqui Para vocês O Rex Andando na rua Estava assim Mas se a rua Fosse torta Ele tinha que andar assim Não é isso? Não O Rex Andava certo E agora? Você sabia disso? Não escrevo Aí a aula de conhecimento Que história Ele não andava torto Ele andava sempre certo Porque Você podia usar Aquele sistema Para muitas utilidades Muitas Sem você Pensar Que utilidades Podia zoar Mas você tinha Muitas Entendeu? Não gosto nem de falar Porque há tantas utilidades Que cansam Você sempre foi detalhista Nesse quesito Ah, mas tem que ser Quesito de Segurança Servir de Segurança Ave Maria Eu tinha Toma da Segurança Por isso que eu não aceitei Aquele incêndio Pensando nele Mas não aceitei No sentido De que eu falhei Em parte sim Mas Ainda bem que foi rápido Né? Verdade Vamos fazer mais uma pergunta aqui Quais as histórias Que você pode nos contar Sobre as dificuldades As parcerias A alegria Desses anos Todos Do tipo de plano Eu não sei Porque eu acho o seguinte Quando você faz alguma coisa Porque eu sempre fiz alguma coisa Na minha vida Com muita responsabilidade Então cada momento Em que eu terminava um trabalho Fosse ele de trio elétrico Fosse ele de show Pra mim era um passo da vitória Tanto que quando eu chegava Passando o som de algum show E ver o produtor Do show De contratante Olhava pra mim E dizia assim Está tudo pronto aí Porque todo mundo Tinha um respeito por mim Graças a Deus Porque eu exigia demais E um detalhe interessante É que Está pronto aí Eu olhava pra ele E falei Com terminar o show Eu lhe digo O nego ficava assim Porra Por que com terminar o show Porque com eletrônico Você não pode brincar Com saúde você não brinca Que dirá o resto O show não terminou Não é Há muitos anos atrás Nós fizemos um show Aqui no Farol da Barra Que juntou Sei lá 150 mil pessoas Foi muito bonito Um espetacular O show Mas teve alguns idiotas Que saíram depois Falando Quebrou no carro Quebrou no vidro Quebrou não sei o que Isso repercutiu mal Para o chiclete Não pegou bem Não é porque A jornal do dia seguinte Saiu do show do chiclete Sempre assim É verdade E é isso que eu quero dizer Então pra mim Tinha que terminar o show Então aquele momento Era alegria O outro dia Que era o outro show Não era a mesma coisa Sempre era o outro show Correto? A preocupação era Cada vez mais Preocupante Porque pra mim Cada show Era um show Não existia máquina Não E sobre a inovação Do Trio Elétrico Convencional Para o Rex Essa é de Fabiano Que me pediu Para poder fazer Fabiano Metal Está ligado na gente Valeu, Fabiano Obrigado Eu pedi para perguntar A vocês Sobre a inovação Do Trio Elétrico De convencional Para o Rex E Caidome Que se tornaram Um personagem da banda Durante muito tempo A venda dele se deu Por qual motivo? Não, o Caidome Ele vendeu Porque o chiclete acabou No sentido De separou Só Separou A empresa Acabou O chiclete continuou Mas a empresa acabou A empresa da sociedade De quatro Que teve que ser Que ia acabar Então ele teve que ser vendido Que ele não foi vendido Praticamente para ninguém Porque quem eu vendi Disse Não quero que faça a cópia Você vai desmanchar O Trio todo Que ele não pode pegar Igual Você vai levar? Leva Mas não vai ficar na rua Com ele Entendi E você tinha falado Para mim Eu vendia tudo separado Caixa O sol O sol Tudo Então o Trio foi separado A parte do som Caixa A ideia original Que você falou E tinha que ser Não E tinha um detalhe Eu fazia todo o som De todos os Trios do Chiclete Que é um detalhe Que você não sabe Ou vocês não sabem Aliás Até sabem Porque sabem mais do que eu O Trio tocava no Chiclete E não tocava no Banda nenhuma Então nenhuma Banda Subiu no Trio do Chiclete Para tocar A não ser Que a Banda Estivesse em cima Fazendo o dueto Com aquele outro artista Correto? Porque o som Que era projetado Era todo Para o Chiclete Não era um som Para qualquer banda Não Era para o Chiclete E esse é o diferencial Muito forte Muito forte É verdade Correto? Eu não sabia Nenhuma Banda Tocando em cima No Trio do Chiclete Não tinha Não ia O Trio do Chiclete Era o único Chiclete Não era um Trio Paulo Gado Hoje você Ninguém Ninguém Que toca na rua Tem seu Trio É verdade Ninguém tem mais Tossam Trios Alugados Correto? O povo que não sabe É que veio Trio de Vete Trio não sei o que E não é dela O Trio Não é de Duval O Trio Não é nada Agora me fala isso Quantos prêmios você ganhou Campeão do Carnaval? Todos Por que todos? Porque durante 11 anos O Doermar deu premiação E a Globo Deu uma vez só Além das rádios Também ganhamos Que eu não me esqueço Para contar esses prêmios Eu estou falando De Carnaval A Carnaval Então eu ganhei todos Ninguém ganhou nenhum Não é? Aí quando chegou No ano de 2000 Quando eu lancei o Rex Eles tiraram A premiação De sonorização Do Trio Aí o menino Eu liguei Para eles Vocês vão tirar Tanta gente Para poder vocês Animais Pessoal? Para Mas porra Toda vez eu estou comprando Troféu para lhe dar E aí Se ele se manda Nesse trio Aí É mais um Que eu vou comprar Para lhe dar Cagou essa porra E aí pronto Eu tive também A felicidade De ter Na revista exclusiva Onde eles fizeram A premiação De Carnaval E que durante Três anos Apeve a premiação De trio E que o trio Era A premiação De trio A premiação É o Wilson Marques Então eu me senti Muito feliz Com essa indicação E aí Nessa premiação Quem dava o prêmio Era eu Não é? Quer dizer O som do Chiquete Era tão bom Que nem concorria mais Não tinha mais Não tinha ninguém Para bater de frente Era tudo diferente demais Porque tem um problema Também Que é muito importante Mas muito importante Ninguém Foi um técnico De som sócio Da banda como eu Certo? Então Ninguém se metia No meu som E os artistas Querem se meter Sempre no som Do técnico Porque o técnico Vai fazendo isso E mete isso Faça assim Faça assado Deixa de ser E artista 90% Não tem de nada Certo? Acha que sabe E não sabe O que está fazendo Aí O que é que acontece Bagunça a cabeça Do técnico Escolhamba tudo E pronto É verdade Não está aí a história Wilson Queria aproveitar agora Aqui o momento Que a galera Quer fazer perguntas Para você Eu estou aqui Para responder Agora vai ser A vez da galera Fazer as perguntas Para o Wilson Marques Vou passar aqui O celular para ele Ele vai escolher As perguntas de vocês Escolher nada E aí vocês Vão fazendo as perguntas Que o Wilson vai começar A responder Ele vai estar aqui Com o celular na mão E vai escolher A pergunta Para vocês Fazerem O que vocês fizerem Ele vai responder Para vocês Ele vai falar O nome da pessoa Valdelaine Do Santos Tio Apareça Fala da sua época Com o Wilson Você lembra de Tio Sementes? Não é isso Pronto Fala de Tio É uma resenha Para o Tio Eu estou levando Pronto Tio 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 Muito obrigado Valeu pela força A galera chama Tio De O outro O construtor Do Tio Do Trio Vindo para você O outro O cara que Ajudou você A construir o Trio Rex Sim Aí Está vendo o Wilson Confirmando aqui É verdade O Tio Faz parte Desta história Valeu Tio Aí O Cival Parabéns Muito obrigado Do Cicleteiro É Eu sou só Para ser As pessoas Estão assistindo vocês Aqui Davi É muita gente Davi Coelho Está perguntando aqui Qual o percurso Mais difícil Para manobrar O Tio pelo Brasil Olha Teve muitas coisas Aí Muita 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 Tem percursos Difíciles Que eu não gosto Não gostava Ficava sob pressão Mas É o pior Que são muitos Se você analisar Direito São muitos Você quer ver Um percurso difícil No Brasil Salvador Quando tocava Na Avenida Certo Aí galera Vai aí Por que Você não pode imaginar Porque eu tinha medo E eu não sei Se o Lopes Tio tinha Imagina um trio Desse Com Mais ou menos 60 toneladas Escapulina Lá de São Beto É verdade E aí Como fica essa responsabilidade Eu ficava cheio de medo Cheio de responsabilidade Ensinando até os motoristas A trabalhar Para poder Deixar tenso Todo mundo Por causa da preocupação Então é um dos grandes lugares Trigosos Mas a maioria dos trios Graças a Deus Que não aconteceu Nada Até agora Espero que não aconteça Mas eu tinha um medo Ali Terrible Aí Davi Respondeu a sua pergunta Mais uma aí Wilson Não Edson Santos Essa é para você Sim Edson A palavra Aposentadoria Para mim Não combina Muito bem Não Mas pode combinar Da maneira Que eu vou dizer a você Aposentadoria é Estou parando Está certo Estou parando Está bem É isso aí meu filho Valeu Valeu A Daíusa está perguntando aqui Wilson Você montaria um outro tribo chiclete Mesmo sem estar Sem operar na mesa Não Não montaria Porque tudo que eu faço Eu vou determinar Então eu estaria montando E tinha que estar operando Porque não adianta você fazer O trabalho do som Que você projeta Se você não coloca em prática Não Então você tem que estar operando Correto Então não existe essa coisa aí De você montar Para montar um outro Para operar Aí Não funciona comigo não Essa pergunta aí Foi de Adeilza Adeilza Um abraço Adeilza Adeilza com o dado Escolha Adeilza Agora é a vez de vocês Podem mandar a pergunta aí Que o Wilson agora Respondeu O que vocês tem vontade De perguntar Ó Wilson Branco Branco Daniel Queiroz Wilson Qual a sua relação Com os fãs Em Campina Grande Abraço de Branco e Daniel Branco Isso é meu amigo Branco e Daniel É Um abração aí Para o vô aí Tá certo Ah Isso é meus irmãos Amigos Galera de Campina Grande Valeu Abraço Campina Grande Abraço Vou lhe ajudando aqui A achar mais É porque tem umas perguntas aqui É só falando de mim Poliana O Wilson O Wilson seria perfeito Você voltando Muito obrigado Valeu Aí Robson Bugiganga Tá perguntando Não existe nenhuma possibilidade Pelo menos uma participação Em um carnaval Você operando o som Pelo menos uma participação A galera clama aqui Pela sua volta Pelo menos uma participação Em um show Carnaval Alguma coisa assim Robson Bugiganga Tá perguntando Bom Eu quero dizer uma coisa Para vocês todos Que eu estou vendo Outra pergunta Desse tipo aqui também Eu tenho uma coisa Na minha vida Que é bem interessante Sempre gosto De guardar as saudades Então quando você sai É a mesma coisa Que você imaginar Eu fiz aqui Um comentário Com eles aqui Em particular Que é você imaginar Pelé Pelé jogou muita bola Foi o rei do futebol Que continua sendo O rei do futebol Correto? Mas por que Ele continua sendo O rei do futebol? Porque ele parou Na hora certa Então ele parou Na hora certa Deixou saudade E é isso que eu espero Que todo mundo ache de mim Respondido, Robson É só uma pergunta Bugiganga Um abraço Aqui Luiz Aquino Wilson, você indicou Alguém para ficar No comando do som? Como é? Luiz Aquino Você indicou alguém Para ficar no comando do som? A pergunta que Luiz Aquino fez aqui Qual Aqui Aqui você já respondeu Não adianta É Eu estou ouvindo aqui Muita coisa assim Eu vou lhe ajudando aqui Josa Carmel Josa Soares Podia voltar Gostei Obrigado Soliano É muito legal Ronaldo Anitta Tavares Poxa que coisa Anitta tinha semente Já tinha aí Anitta Tavares Já tinha O outro O outro O outro Mago do som Ronaldo Chico Um abraço Para você Que bom Daniele Já respondi Para o seu marido Valeu Obrigado também Daniele Magno Magno Aquino De Carola Luca Pena Grande Fala assim Grande professor Qualquer dia Volte a fazer a diferença No som Para a galera Sacudir Magno De Carola Luiz Aquino Você está perguntando Aqui se eu indiquei Alguém Para ficar No comando Do som O som Obviamente É do chiclete Não Na verdade Eu não indiquei Não é Não é indicação Não Mas A galera Sabe fazer o trabalho Matheus Pinheiro Muito obrigado Meu doutor Valeu Meu doutor Obrigado Ó Vado Vado É O Vado comentou Aí agora É Olha lá Galera Pode ficar tranquilo Que ele vai fazer Um novo Trilho de chiclete Vai ser o melhor Como ele sempre fez Até Vado Está participando Da Da nossa live Que bom Um abraço Vado Puta Pé Está falando aqui Para você treinar Os seus netos Para poder ser operador Quem sabe Aí vai ser Cada um gostar Não é bem assim Eu vou botar Se não gostarem Eles estão Estudando muito bem Gostam muito de esporte E aí cada um Na sua Pé Só acho que está falando aqui Para não perder A relação familiar Aqui ó Já Rul Já Rul Está perguntando Qual o segredo Daquelas caixas De tipo As caixas de graf Que vocês usavam Qual o segredo Mas é exatamente Não tem segredo Não E você gosta de som Ele tem um paredão Criou um paredão É É É É É Uma razão de você Já Rul Que é o amigo Já Rul É Aquela do paredão Se ele quiser Pega o meu Meu Zap Aí você me faça A pergunta Que eu respondo Para você direto Sabe por quê? Não vem aí Já Rul Porque eu vou Tomar muito tempo Para tentar lhe dizer Mas aí você Ouvindo Eu converso Com você direto Pronto Com uma oral A galera está Tudo aqui Parabenizando Chamando de mito O malo do som Vou lhe ajudando Aqui Tentando achar Umas perguntas Aqui Eu respondei Para você Aqui Você vai para cima Ou para baixo Eu estava aqui Vendo uma coisa Que ele me perguntou Mas parou Parou? Passa pela próxima Aí Mas aí Não Mas aí eu queria Escondê-lo Só que eu não sabia O nome dele Não é próxima não Como o nome dele Eu não sei É Errado Já passando aí É Mas aí eu queria Porque ele me perguntou Sobre o som Do flutuá Hum Do TVD flutuá E eu gostaria De responder aí Não é? Eu acho aqui Essa pergunta Enquanto você vai vendo Outra aí Vou ver se eu acho Essa pergunta aqui Aqui É Rafael Eboço Ah Rafael Rafael Aí é do Chico Eu fiz com aquele trabalho Que foi um trabalho difícil Muito difícil Para você ter ideia Depois do show Eu fui Procurado até pela revista Música e tecnologia E isso saíram Três 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 É Dezesseis páginas Falando do som Do DVD Certo? Então eu fui para São Paulo Só para explicar Para a maioria de técnicos De som Como foi feito aquilo Foi muito bonito Mas eu posso dizer o seguinte Que eu levei oito dias Passando um som Que ia acontecer o show Você imagine Que exigência eu estava E ali tinha um detalhe Você Aonde estivesse Naquela área Você ia escutar O mesmo som Perto ou longe Da caixa Era o mesmo som Foi um sucesso Espetacular Porque as pessoas Não entendiam Como é que eu conseguia Fazer aquilo Mas graças a Deus Foi mais um passo Da minha vida Eu adorei aquilo ali Obrigado pela pergunta Inteligente É O Marlo está pedindo aqui Para você responder A Marcelo Sobre as fitinhas Do senhor do Bonfim Empresa dos amplificadores Ah Marcelo Aquilo ali é que O senhor do Bonfim É minha fé E sempre Desde 1980 Que o nosso trilete Subia a colina De Bonfim Do senhor do Bonfim Para receber A bênção dele Depois a gente saia Para o carnaval Mas o trio Foi crescendo E chegou um ponto Que ele já não conseguia Subir mais A ladeira do Bonfim Então eu ia No Bonfim Comprava mais ou menos Trezentas Sintas daquela E enfeitava No sentido De devoção Todo o trio elétrico Do ciclete Com fitas do Bonfim Para todo lado Nossa Aqui Cláudia que pediu A caixa de som Qual o significado Muito curioso Aqui uma pergunta E o que você achou Da apresentação Do carnaval Com o Quiro E a extraordinária Resposta Do cicleteiro Mas essa extraordinária Resposta Do cicleteiro Foi a coisa Mais bonita Que teve Durante o carnaval Me emocionou Bastante Eu vi aquilo ali Foi uma coisa Muito emocionante A apresentação Do trio todo Foi muito visto Eu vi pedaços Pela televisão Mas Não consegui ver Todo Porque Você não consegue Acompanhar o trio todo Mas fiquei muito feliz Com aquilo ali Foi realmente Uma coisa Que Acordou O ciclete acordou Soltou uma bomba Explodiu Pronto É por aí A bomba voltou E ficou muito bonito Foi realmente Muito obrigado Pela força De vocês todos Eu faço parte disso Porque eu quero Muito bem O ciclete Não fazendo parte Mas eu quero Fazer parte Dizendo que eu faço parte Entenderam A maneira de falar Manda mais perguntas aí Que você está acompanhando aqui Ela já vai responder vocês É Ele está fazendo aqui Uma pergunta Que você fez aqui É o que alguém Mandou para você Foi Qual Do disco Do Transmortes Ah Essa foi Fabiano Fabiano Que fez essa pergunta Aqui Há uma pergunta Aqui Marcos Monteiro Ela pergunta ele Como foi A micareta dele Aqui em Feira Depende de que ano É Depende de que ano Marcelo Paluando aí Como foi A micareta Paluando aí Já teve altíssimas A micareta em Feira Esca Tá com lares Fantásticas Não é Aham O Val O Valo O Valo está Atenado mesmo O que ele está fazendo Mais aí Acho que até Que o Está acompanhando Também aí A resenha Todo mundo Está acompanhando Procura Procura Mais Perguntas Fiu Sérgio Aqui Dimas Rosa Como foi Feito O Urdo Rex Boa pergunta Você me falou Um dia desse Para aí Explica essa galera Como foi Feito O Urdo Rex Bem interessante Essa pergunta O Urdo Rex Foi uma ideia Que surgiu Por quê? O que é o Rex? O Rex É aquele animal O maior Predador Da Terra Correto? Que nós Colocamos o nome Rex Exatamente Para ser O maior Predador Da tristeza Quer dizer Vamos acabar Com a tristeza Então o Rex Que era um tiranossauro E Linha todo mundo Desceram Mas você Botar o nome Do Rex E não colocar Alguma coisa Para dar uma força Então eu parei E comecei a pensar Comecei a pensar E veio a ideia De imaginar O filme O que era o filme? O filme Era que o Rex Vinha andando Numa mata E vinha batendo No chão Só que esse bater No chão Que não tremesse O chão Não serve E como você vai fazer Tremer o carnaval? Impossível Então eu disse Bom, então vou criar O som dele Tanto que o som Foi criado De uma maneira Que não é nem Do Rex Original É uma mistura Que deu aquele som Que ficou Muito perfeito Fantástico Marquante Foi uma ideia Que deu Foi uma boa Que deu Uma ideia Que deu Que ele fez sucesso Aí virou O grito do Rex Todo mundo queria ouvir O grito do Rex E etc É isso aí Massa Massa É aí Mais uma curiosidade Da galera Massa Aqui Aqui Obrigado Valeu Sucesso Para você Valeu Outra pergunta Interessante Davi Coelho Qual a dificuldade Em fazer O som do trio No dia de chuva Tinha muita Muita dificuldade Muita dificuldade Mesmo Primeiro Ao ponto Que se colocava A cobertura Para a chuva Automaticamente Criava uma Reverberação Em cima Da banda Que o som Deixava estar Limpo lá fora Isso era um problema Seríssimo Eu ficava Tentando melhorar Isso Mas sempre Vai ficar assim E não vai mudar Porque Mesmo que eu Botasse Quando o Rex Estadome Saiu Ele saia Com o teto E com algumas Absorvição De som Para exatamente Ele não repetir O som dentro Já melhorou Um pouco A ideia Mas depois Antes Quando era A loma Ah Você embaixo Não reconhecia O som do Rex Porque era tão horrível E era só A loma em cima Então tinha dificuldade E tem Qualquer Fazendo Massa Aqui ó Anilto Tavares Que eu ativo Sementes Conta a história Do incêndio Do galpão De Cajazeira Do trio Ele foi Na Mercedes Rapidinho E você chegou Conta a história Vocês estão lembrando Que não acaba mais Estão querendo Me botar na parede Olha que você Já esqueci isso Foi verdade Eu cheguei lá Voando Mas graças a Deus Eu estou certo Tive quase 15 dias Do carnaval E a gente acertou Tiro O carro Foi para o outro Estou certo Foi um soldador Lá Soldando o carro Sempre tem que ter cuidado Aí soldou Pegou no negócio Lá E na electricidade Foi embora Mas deu tudo certo Parabéns Obrigado pela lembrança Você está com uma lembrança Essa foi tinha O senhor acessou O senhor acessou Aqui ó Essa já foi Raul Enio Perguntou Qual foi a minha careta Difícil de fazer Em relação a tragédia Essa já foi respondida Ela está falando Que você não é aqui Minha galera Escolheita Ligada Um abraço Obrigado pela audiência Obrigado Vado Galera Aqui Quem teve a ideia Amadeu Amadeu perguntando aqui Da baralha do chiclete Quem teve a ideia Do nome Rex E como surgiu esse nome Esse nome Quem teve foi Bel O nome do Rex Foi Bel Que deu Eu coloquei o resto Certo Foi ele que teve a ideia Do nome Nossa A Uro do Rex A Uro do Rex A Uro do Rex Respondida Bom Quem quer saber O que é o Uro do Rex É uma mistura De todos os bichos Que dentro daquele Você vai ser me entendendo Ele quer saber Como é que fez o som O Rex O Uro O Uro foi feito É uma mistura De muitos bichos Você pega um disco O leão Boninho Não é assim Sei lá Aí tem o jeque Tem o cavalo Tem o boi Tudo Então misturou Um bocado de coisa daquela E deu aquilo Ah então pronto Pergunta respondida aí Viu Saudade Wilson O Andy Rex Está dizendo Saudade Wilson Obrigado Wilson Ainda dá Só um Dudu aqui Mandando um abraço Para Vadinho Aí Lulu Já foi respondida Quem teve a ideia Do Uro do Rex Lumental O Andy Rex Cadê você Wilson Temos a previsão Do show Lançamento em São Paulo Você imaginou Essa aqui Não Aí é que é diferente Aí Pergunta diferente Aqui é outra frequência Aqui Conta a história Léo Chicleteiro de Feira Conta a história Quando subiu a avenida Na contramão Na meia careta de feira Antigamente Não falo ano Mas tem essa situação Eu não entendi Léo Chicleteiro de Feira Pergunta Conta a história Quando subiu a avenida Na contramão Na meia careta de feira Primeiro lugar É o seguinte Eu não me recordo Disso não Alguns trios Subiram na contramão E não foi a gente Não me lembro Deve ter saído De contramão Em Feira de Santana Época nenhuma Agora teve uns trios Do passado Que fizeram isso Bagunçando A minha careta de feira Não foi o caso nosso A não ser Minha memória Esteja apagada Não é? Aqui Ele aqui O Léo né? É É o Léo Desculpe Mas eu não estou Apurando nessa não Está muito antiga Para mim Aqui Ângelo Mácio Está perguntando aqui O som do DVD No trio Foi trabalhoso? Dá muito trabalho Sim Dá muito trabalho Mas Dá muito trabalho Por quê? Inclusive Para você ter ideia Eu não gostei Daquele trabalho Em cima Apesar de ter sido Muito Cujitado E etc Mas eu não gostei Muito não Porque me tirava A condição De fazer o som Que eu queria fazer Para fora Foi? Mas então Eu tentei Unir os dois Mas O que estava acontecendo Fora Não era o que eu queria Mas como tinha Que gravar o disco Eu juntei O Lúcio Agradável Vamos Volter Eu enrolei todo mundo Vamos embora Massa Agora eu vou mandar aqui Mais uma pergunta Aqui no Lú O Rex Ela foi respondida Sobre Da Daína Aqui está passada E o meu Responde Muito obrigado Todo mundo aqui Que está escrevendo Viu gente Pelo amor de Deus Que maravilha Fico muito feliz Obrigado mesmo São muitas perguntas Passou aqui voando Não vem para baixo Eu queria ler o resto Aqui Vadim respondeu Quem andou na contramão Foi o trio de trípode Exato Vado respondeu aqui A pergunta de Léo É E eu disse Aqui Foi outros trios Que eles andaram O Vado está bem Interativo O Vado O Guil A galera está participando A resenha Hoje está massa Está boa Wilson Volta Wilson Vai fazer outro trio Você é Milton Wilson É um carinho O nome da galera Com Wilson Aqui está perguntando Ronaldo Chipleteiro Se você ainda está mexendo Com gado Minha vida O gado é a coisa Mais linda do mundo A nação Chipleteiro Está com um saudade No lado do som Poxa Agora está tendo Aqui A velocidade É Lulu está perguntando Eu não consigo ler Os caras estão falando Porque é Os caras estão entendendo Aqui Lulu está perguntando De onde vem essa Paixão pela agropecuária Lulu está perguntando No metal Ah Eu tenho a minha paixão É que eu era pequenininho Eu ficava sonhando Eu ia olhar uns boi Aí de repente Eu ficava assim sonhando Poxa Eu vou ficar na varanda Olhando Vou chegar E realizei meu sonho Pronto Aí Lulu Outra pergunta Ricardo Saio na Ricardo Menezes Wilson Você Você Vendo esse técnico Hoje em dia Os técnicos de hoje em dia Você pensa em dar um curso De som nos teus Não A pergunta é essa Essa de técnico De som nos teus Eu já falei Inclusive Aqui com ele O problema é que Todos os técnicos Eles são bons técnicos Conhecem muito bem Mas às vezes Falta interesse De vivenciar O sucesso Falta interesse De força Para poder fazer Não é? Essa de dar curso Não é só esse buraco Que fica sem Resposta Para os técnicos De som Que eu sempre Combati isso Mas sei que agora Eu estou fora Não vai ter mais combate Então eu era muito Dono de mim E era por aí A história Então eu dono de mim O culpado Era eu Se saia bom Se saia bom Era um sucesso E acabou Pergunta respondida Aqui Outra Cadê A outra Tem que ter A resenha Com você Parte 2 É o que? Quem falou Foi Luiz Aquino É Tem que ter Uma resenha Com você Parte 2 Ah tem que ter Uma resenha Com você Parte 2 Você está sonhando Demais Olha E guarde essa Como recomendação Gente E acabou Aqui Rauline Aqui Rauline Está perguntando Se você ainda Uma Elton está perguntando Se você autorizaria Fazer uma Relação No Rex Perdome Elton Santana Está perguntando Não Não precisa autorizar Não Porque trata-se De uma coisa pública Então quem quiser fazer Faça Não tem problema nenhum Agora Se eu ainda fumo Não fumo Não bebo Agora eu faço Alguma coisa diferente Valeu Vado Muito obrigado O Vado está falando aqui Aonde o Wilson vai É sucesso Hoje você está batendo Record de audiência Muito obrigado E está me dando Os parabéns Pelo programa Muito obrigado Você Vado Pela audiência Por estar participando Também Interagindo com a galera Dando essa moral A galera expleteira Obrigado você Aqui é outro Falando aqui Mais Ainda Carlos Não chegou tarde Não Só Senão eu tenho 10 minutos Para você Não cheguei tarde Não Pode contar Estou aqui Mais um Pronto Mais uma pergunta Aqui Davi Como faz o agudo Sair do farol E bater lá No campo grande Como é que faz o que? O agudo O agudo Sair do farol E bater lá No campo grande Davi Coelho está falando Não era bem agudo Não Você me desculpe Não era bem agudo Não Mas era o médio Era Porque a voz Saia lá Até o final do mundo Porque era O meu interesse O som ser modificado Dessa maneira Está certo? Então era projetado Para isso Então era exatamente isso Não era bem agudo Não Porque agudo É outra frequência Mas o médio Ele estava lá Está certo? Você está certo? É que Afonso Afonso está perguntando Ela mexe com galinhas? Olha Eu só mexo com galinhas Com dentro de Vitória O invício O invício Não é tarde O invício Não vão gostar Dessa resposta Afonso Você me aprofita Essa aí Falou hoje Após a porrada De ontem Tiago Eu estou vendo aqui Hoje Não tem projeto De construir trio nenhum Não Já fui Ainda não fui Vou daqui a pouco Mas não é a hora Mas não estou pensando Mais nisso não Vou ver aqui Vou ver aqui Vazia O nome do trio do ciclo de chiclete Entre 1990 e 1999 O tranque Júlio Popó Está perguntando O nome do trio do chiclete Entre 1990 e 1999 O tranque Não fala Não fala Não estou conseguindo ver ele aqui Aqui Júlio Popó Sim Ah o truque Muito bem Você falou Está inventando a palavra Não é o truque Ele botou com n É o truque Isso mesmo está certo Ele está certo Você está errado Você está inventando a palavra O que é que ele quer saber O que é que ele quer saber Ele quer saber Ele só deixou Ele quer saber O nome do trio Entre 1990 e 1999 Ah na verdade é o seguinte A gente nunca colocou O nome de trio Antes do Rex Não Antes não teve um trio Que botou Botou no Rex E tentasse de uma novidade E os outros trios Eram muito iguais Os outros Então a gente não fazia isso Correto Não tinha nome não Por isso não era sucesso assim não Só que você ainda botou O nome é estourou Aqui ó Léo Chicleteiro Wilson, quando estiver Tocava no outro trio Você tinha alguma exigência especial? Ah o Se eu tocava no outro trio Passava a ser dono Do outro trio E os donos dos trios Sabiam que eu entrava no trio Passava a ser dono do trio Então a exigência não Eu desmanchava o trio Que eu não fazia de novo Hum Interessante Quando chiclete Ah já foi respondida Deixa eu ver se tem outra Alisson Wilson Porque não Já foi João Vou lhe responder Isso aqui João Silva Andrade Quem é isso? Você sabe? João Silva Andrade? Hum É uma resposta fácil de dizer A diferença toda É a mesma coisa Que você imaginar Você está me perguntando aqui Sobre A tecnologia passada E a tecnologia de hoje Honestamente A tecnologia de hoje Tem algumas coisas Que deixa a desejar Que é o que? Você tinha o analógico E você vai para o digital Depois do digital Vem a tecnologia toda E eu particularmente Nunca gostei do som digital Está certo? Sempre a minha coisa é analógica Isso se você quiser Esclarecimento maior Liga para mim Porque eu não digo tudo O que é o pensamento do som? Está certo? Aí você descobre Meu telefone aqui com o Elves Ele vai estar autorizado a lidar Eu se mando usar A gente conversa E se você quiser saber Detalhes disso Eu lhe dou tudo Está bom? Valeu aqui Fábio Rocha Qual o pecado Que o responsável Pelo som no carnaval Não pode cometer? Fábio Rocha Depende De quem está fazendo o trabalho Porque para mim Se eu tiver que cometer o pecado Eu estou estourando minha vida E a maioria Que às vezes não está nem ligando Para o que está acontecendo Mas deixando rolar Então depende muito Eu não tinha direito de errar Esse é o problema Por isso que muitas vezes As pessoas diziam Ah, o Wilson fica muito preso Ninguém fala com o Wilson Isso é bruto Não é bem assim Só que eu tinha uma responsabilidade Muito grande Para tentar a perfeição Porque a perfeição ninguém faz Está certo? Mas é isso aí Pronto Respondida Aqui, olha Vagre está perguntando Qual a mágica De pegar um trio comum Como o Top E9 E fazer o som incrível Como era do Rex Que apreciei em si Mas eu expliquei para você O Top E9 De um grande amigo meu A SEM E a gente sempre trabalhou Com muita Muita Franqueza Muita amizade Gosto muito dele Então eu ia tocar no trio dele Eu virava dono do trio dele E a gente fazia tudo Para poder acontecer O trio dele E funcionar Tanto que ele Fez um trio Top E9 Quase copiando o Rex Ele fez um estilo Copiando o Rex O desenho das laterais Disseram essas coisas Que eu ajudei ele a fazer Dando as dicas E ele foi fazendo Como eu também era muito inteligente Era não É Até se ele estiver por aí A SEM Vamos tomar uma hora dessa Aqui, olha Ricardo Perguntando isso Com a ideia do chiclete Fazer um DVD Você não pensa em mexer o som Um abraço O ideia do chiclete Fazer um DVD O chiclete está com a ideia De fazer um DVD Isso aí Se você não pensa em mexer no som Um abraço Quem sabe A história vai para o futuro Eu não sei não Depois eu discuto com todo mundo Que massa Agora Aqui o Wilson Cadê Pichão que está falando Tem que ter entrevista com o Vadinho também A outra está falando aqui Você falou do Vitória Valeu Dudu Estou ouvindo você aqui Eduardo Está certo É só uma brincadeira Não escuro bem ninguém Só uma brincadeira Se ele falou aqui Aí eu respondi Mas está tudo certo Eu não tenho nada a ver Para estar discutindo com o esporte Está certo? Você tem toda a razão O Carlino do Rex O Carlino do Red está perguntando Qual mesa de som você usava Você usava A Mideas A última mesa que eu usei É uma série Mas a última foi a Mideas Pro 6 Era mais uma mesa inglesa Deixa eu vir aqui Obrigado, Paulo Carvalho Obrigado, Adriano Leite Alisson, eu acho que está tudo certo, Alisson Vai dar tudo certo aí Estou vendo? É um projeto maravilhoso Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Wilson, você trocaria para dar o... Estou dizendo que você está nervoso É Rapaz, é pergunta demais Grande Wilson, obrigado Obrigado, Tom Ô, Marcelo Reis Está aqui também, meu irmão Ciclete voltou de Miami Houve uma corrupção no portão, não sei se lembra disso Ah, Marcelo Reis, obrigado Hoje bateu o recorde de audiência, né? Hoje foi pipou Muito obrigado, Renan É Era complicado, Rafael Viajar Era muito complicado Mas passou Carlos Alberto está perguntando aqui E se o controle desse bem no Carnaval Te incomodava Te incomodava Me incomodava muito Tanto que a gente ficava preocupado Para não ser lutado Mas a gente sempre mantinha Um volume nas laterais do carro Principalmente Que não incomodasse as pessoas Então as pessoas Não podiam estar do lado do Rex Ou do outro trio Se fossem há 20 anos, 30 anos Com o dedo no ouvido Que estaria agoniando ele Não, eu não gostava disso Você tinha que ter o prazer De ouvir o som E não sentir a agressão do som Não Porque tem muita gente que diz Ó, o trio passou aqui Com o som Que eu não aguentei No tempo do meu ouvido Besteira pensar assim Não Você tem que ter o prazer De ouvir o som Então era uma preocupação Que eu tinha muito grande Com todos os fulhões Na lateral do trio Que ele não podia estar Com o dedo no ouvido De uma maneira ou de outra Então não tinha Mas ali Com aquele som Que estava ali Se eu abrisse Ninguém ficava na lateral do trio Porque era muito alto Mais uma pergunta Aqui, Ricardo Cantão Wilson, você pensa em fazer A sua biografia? Ai, meu amigo Muita gente pensa nisso E eu não Obrigado Eu não penso não É coisa pra 10 livros E aí ninguém vai ler É bom fazer assim Eu que estou brincando com vocês Se você está entendendo comigo Está tudo certo É, enxergamos no nosso horário Opa Já são 9h05 Ação Alei, Sotana Muito obrigado, meu irmão Valeu Alei, estão vendo aqui É Ali, né? É É É ali Ah, faz outro amorinho Ah, Raimeia Que coisa boa Muito obrigado, gente Valeu Muito obrigado Mesmo Fico muito feliz E aqui eu estou vendo Tanta gente aqui ainda Que É Muitas perguntas Infelizmente A gente vai responder Ele vai mandando Hoje você estourou aqui A gente Você pode responder depois Porque a live fica lá Você pode continuar Respondendo A galera Pode Depois você responde Tá certo E aí a galera Vai e você vai respondendo As perguntas da galera Galera, muito obrigado Essa resenha de hoje Foi top Obrigado, gente Amigo Revolução Obrigado, amigo Essa figura aqui Revolucionária Wilson Marci Muito obrigado Confesso Valeu Recebendo você aqui Tanta gente Que feliz demais Que bom Que bom Os chicleteiros Hoje aqui Agradecidos Felizes da vida Por estar batendo Esse papo com você E você respondendo As perguntas O mais legal é isso Você em tempo real Respondendo as perguntas Dessa galera Que bom Participação de vado De kill Enfim A galera Chicleteira Em peso Hoje aqui Participando Obrigado, gente Valeu, galera Um grande abraço E até a próxima segunda Valeu Segunda-feira Até mais Um abraço Tamo junto